Fala pessoal, beleza? Franz Rezende, Davi, Davi César aqui na obra em Rio Preto, pessoal, nova obra do Grupo Osulegista. Nós somos uma equipe, nós trabalhamos juntos sempre, eu, Davi, Tobias e outros profissionais aí. E hoje nós estamos aqui para falar de um assunto bem legal, por isso que o Davi está aqui, porque o Davi vai ser um personagem e eu vou ser outro personagem para falar para vocês. Querem saber do que se trata? Depois da vinheta eu falo para vocês. Pessoal, hoje nós vamos falar de um assunto voltado para os osulegistas, os osulegistas profissionais. Muita gente que segue o meu canal é iniciante e muita gente é profissional. Então esse vídeo é mais voltado para os profissionais do que para o iniciante, beleza pessoal? A pergunta que eu tenho para fazer para vocês é a seguinte, profissionais aqui que estão seguindo a gente sempre. Vocês querem serem conhecidos na sua cidade como osulegistas tops, excelentes ou osulegistas rápidos? A pergunta é bem pertinente, pessoal, para a nossa área, para a nossa área de atuação, né, Davi, como profissionais. Eu vou explicar para vocês de maneira bem detalhada. Eu vou ser o osulegista rápido e o Davi vai ser o osulegista top, beleza pessoal? Então vamos lá. Davi, você como osulegista top, você é conhecido pela sua excelência de trabalho ou porque você é um cara muito rápido? Pelo meu trabalho, pela ótima qualidade. O Davi é conhecido pela qualidade, beleza? Eu sou o osulegista rápido, eu sou conhecido, pessoal, pela minha rapidez. Então, se você é o osulegista top, você é conhecido pela qualidade. Se você é o osulegista rápido, pela velocidade do trabalho, beleza? Davi, como o osulegista top, você é contratado por que tipo de pessoas? E, geralmente, a maioria das vezes, pelo proprietário. Como ele é um osulegista top, ele é contratado pelo proprietário. Se ele é contratado pelo proprietário, pessoal, geralmente ele ganha mais do que eu. Por quê? Porque ele trabalha num ritmo que permite uma qualidade excelente, só que ele ganha mais por isso. Porque ele é contratado para ser top, não para ser rápido. Eu sou o osulegista rápido. O osulegista rápido é contratado para quê, Davi? Para ser... Rápido. Se o cara é contratado para ser rápido, não precisa de muita qualidade, ele é contratado para ser rápido. Só que a pessoa que é contratada para ser rápida é contratada por empreiteiro, subempreiteiro, e assim vai. Então, eu ganho menos do que o osulegista top, porque ele é contratado pelo proprietário. Eu sou contratado pelo cara que o proprietário contratou. Eu sou o terceiro da fila. Então, eu vou ganhar menos. Para mim, equivaler com o ganho do Davi, eu vou ter que correr pra caramba para chegar onde o Davi chegou no final do mês de rendimento. Só que aí eu pergunto para vocês, a qualidade do meu trabalho, que é rápido, vai ser igual ao do Davi? Não vai. Não. Então, pessoal, fica a dica do Franz Rezende e do Davi César. Entre ser rápido e ser top, escolham ser top e não rápido. Porque, como o azulejista está rápido, você sempre vai trabalhar para as mesmas pessoas. Empreiteiro, subempreiteiro e construtora. Porque o pessoal não está preocupado com qualidade, o pessoal está preocupado com rapidez. Agora, se você fizer um bom trabalho, se você tiver excelência no seu trabalho, você pode até trabalhar um pouco mais devagar. Só que você vai ganhar mais para isso e você vai acabar ganhando mais do que o azulejista rápido. Você vai se desgastar menos fisicamente, você vai ganhar mais e a sua credibilidade vai estar lá em cima, pessoal. Um azulejista rápido não tem credibilidade. Ele é rápido. Um azulejista top tem credibilidade. Vou dar um exemplo para vocês. Estamos numa obra aqui. Eu sou rápido. A pessoa vai lembrar de mim? Não vai. Porque tem mais três rápidos lá fora. Se ela não me contratar, ela contrata outro rápido. Agora, o azulejista top não. Esse é o cara que, depois que essa casa estiver pronta, o dono dessa casa vai indicar ele para um outro amigo dele, para um parceiro dele de negócio, para um amigo, para um parente. Cara, contrata o azulejista top porque esse cara resolveu o meu problema. Deixou minha casa filé. Estou contente pra caramba. É isso aí. Um exemplo, rapidinho. Teve uma obra que o proprietário visitou a obra onde eu estava trabalhando e ele já tinha contratado o empreiteiro. E o empreiteiro tinha dois profissionais dele que estavam dispostos a fazer o serviço. Só que o proprietário exigiu para o empreiteiro que eu fizesse o serviço. O empreiteiro não queria. Depois que eu trabalhei nessa casa e fiz o primeiro trabalho, a gente já fechou mais duas casas. Para você ter ideia, nem os profissionais dele, que era dele, que era mais em conta, conseguiu trabalhar com ele mais. Então, pessoal, fica a dica de dois os legistas profissionais, para você que é profissional ou está crescendo na profissão. Entre ser rápido e ser top, seja conhecido por ser top, não por ser rápido. Sendo top, você vai conseguir melhores trabalhos, com uma rentabilidade muito acima do mercado e você vai ter fila de proprietários para te contratar. Sendo o azulejista rápido, você vai sempre ser contratado pelos mesmos empreiteiros, vai ganhar sempre a mesma quantia e vai se matar no final do mês para conseguir o mesmo que esse cara que consegue de boa. Beleza? De boa, quero dizer, mais tranquilo. Vai estar trabalhando do mesmo jeito, mas ele vai trabalhar muito mais tranquilo do que eu. Vou ter que me matar para trabalhar, para ganhar o que ele ganha. Beleza, pessoal? Então, assim, se estiver escutando muita coisinha na internet aí, tem que acelerar, ataca de qualquer jeito na parede. Esquece, gente, esquece. Até porque, vou dizer uma coisa para vocês. Eu e o Davi estamos fazendo vídeo da onde? Vou mostrar para vocês, ó. Estamos fazendo vídeo direto da obra. Nós estamos trabalhando. Nós estamos aqui chegando aço. A gente não está fazendo vídeo do quintal de casa com cachorro latino, não. Beleza, galera? Fomos aí, tamo junto. Semana que vem tem mais vídeo para vocês. E se você quiser aprender seu azulejista top, não rápido, entra aqui na descrição, cursoazulejista.net. Eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para você fazer um serviço com excelência igual a esses aqui, que eu e o Davi estamos fazendo. Esse aqui, pessoal, foi contratado porque foi referência. Referência é azulejista top que tem, não é azulejista rápido. Beleza? Fui! Valeu! Obrigado, Davi! Abraço! Fui, galera! Fui, galera!